Bandeira branca enfiada em pau forte Bandeira branca enfiada em pau forte Trago no peito a estrela do norte Bandeira branca enfiada em pau forte 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 Trago no peito a estrela do norte Bandeira branca enfiada em pau forte Bandeira branca enfiada em pau forte Bandeira branca enfiada em pau forte Trago no peito a estrela do norte Bandeira branca enfiada em pau forte 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 Bandeira, 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 enviado em pau-pô Trago, peito, a estrela do norte Bandeira, bandeira, enviado em pau-pô Bandeira, bandeira, enviado em pau-pô Trago, peito, a estrela do norte Bandeira, 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 bandeira